Vem pra mim, Deus Tu voltas em meu irmão O que você tem que te ensinar Eu vou te fazer com o nome do meu pé Mesmo em meu irmão Ah, eu sei Que eu sei Que eu faço com o meu bem Coração Eu também Tua paz Eu vou te fazer com o meu bem Mesmo em meu irmão Ah, eu sei Que eu sei que eu sei Que eu faço com o meu bem Coração Eu também E eu sei Que eu sei Que eu sei De defender Ele vai o seu Eu também